A proposta de emenda à Constituição foi apresentada ao Senado com o objetivo de dificultar a criação de novos órgãos públicos no país. De autoria do senador José Agrippino, a PEC ainda será apreciada pela Casa. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador José Agrippino pretende dificultar a criação de novos órgãos públicos que só poderiam ser criados mediante uma lei complementar. Seria preciso uma aprovação com maioria absoluta em dois turnos nas duas casas legislativas. Segundo o senador, o objetivo é diminuir os gastos com o Poder Executivo. Se há uma coisa que seja repudiada, seja rejeitada pela população brasileira, é o tamanho do Estado. São 39 ministérios. Isso é uma vergonha, uma desnecessidade. Isso é uma coisa que tem que ser combatida. Como parlamentar, o que eu estou fazendo é uma proposta de emenda à Constituição para dificultar a criação de empresas públicas e de órgãos de administração pública para fazer com que o Estado fique menor e o gasto público fique menor com o custeio do governo. Atualmente, novos órgãos públicos podem ser criados por lei ordinária, com aprovação de uma maioria simples. Nos dez últimos anos, o número de ministérios e secretarias com status de ministérios no Brasil subiu de 21 em 2002 para 39 em 2013, um custo aproximado de 220 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Mais de 600 servidores públicos do Estado recebem mais do que deveriam em desacordo com o TEP estabelecido por lei. Uma recomendação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado pede a revisão na remuneração desses servidores. A estimativa é que o Estado economize 3 milhões de reais por mês. O Tribunal de Contas do Estado determinou um valor para limitar as remunerações do Poder Executivo Estadual. Foi definido que nenhum salário pode ser superior ao do desembargador do Tribunal de Justiça, que hoje é de 25.323 reais. O Ministério Público de Contas fez um levantamento em março deste ano e verificou que 630 servidores recebem acima do teto, ou seja, mais de 25.323 reais. A maioria deles é auditor fiscal. E os que ganham mais, inclusive, são aposentados. Alguns com salários de 60 mil reais. O secretário de Administração começou no dia 4 de junho a apurar, caso por caso, e instaurar os processos administrativos para regularizar as remunerações. Ele tem até setembro para concluir esses trabalhos. Até o presente momento foram instaurados os processos administrativos, porém ainda não concluídos. E, ao mesmo tempo em que houve essa instauração, há aproximadamente 10 dias, o secretário de Administração fez alguns questionamentos ao Tribunal de Contas para que esclarecesse algumas dúvidas para dar execução a esta decisão. Com a readequação dos salários, a estimativa é de que haja uma economia mensal de 3 milhões de reais. Isso representa aproximadamente 39 milhões por ano. E para evitar novas omissões do poder público em relação às remunerações acima do teto, a fiscalização será constante. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o jornalista Cassiano Arruda Câmara. Bom dia, Cassiano. Bom dia. A sociedade brasileira, ela vive momentos de ondas. Então, em 1964, houve uma onda de moralidade. Então, em nome de uma revolução, um golpe militar, se resolveu fazer uma caça às bruxas. Todo político era ladrão. Em 1969, quando houve o AI-5, veio uma nova onda. E aí, para punir os primeiros moralistas da revolução. E, permanentemente, essas coisas acontecem. O momento é propício, porque o cidadão brasileiro, que está de saco cheio com a má qualidade do serviço público, aí vai muito além de governo. Vai com uma desmontagem... O cidadão está chateado com uma desmontagem da máquina de serviço que lhe é prestado. Os impostos não caíram, o custeio do governo aumentou, mas a qualidade do serviço diminuiu. Você pegue a situação da saúde pública hoje e compare com 10 anos atrás. Eu não estou falando de Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, inclusive. Mas estou falando de Brasil. Então, o momento é mais do que propício para as medidas moralizadoras. Tipo, vamos impedir acabar com a casa oficial, residência oficial do governador do Estado. É um absurdo que se gasta. No Rio de Janeiro, onde existe um palácio para o governador morar, o senhor Sérgio Cabral resolveu morar no próprio apartamento dele. Então, para morar no próprio apartamento dele, ele pega todo de um helicóptero para ir até o Palácio Guanabara, custando muito mais. Evidentemente que o promotor, o procurador-geral de contas, ele tem absoluta razão. Agora, da forma que o assunto é apresentado, onde se diz, existem não sei quantos servidores públicos que ganham acima do teto. Claro que a posição dele é correta, é o trabalho dele. Agora, fica faltando dizer alguma coisa. Quando se fala que existem servidores do fisco estadual com salário mensal de 60 mil reais, falta dizer uma coisa. É que este salário é determinado por decisão judicial. Eu não sei como é que vai ficar isso, se existem privilégios adquiridos ou direitos adquiridos. Mas, quando eu passei na porta da faculdade de Direito, lá na velha faculdade de Direito do bairro da Ribeira, eu aprendi que a lei não pode retroagir para prejudicar. Como é que vai ficar a situação desse aposentado? Quando surgiu a lei, ele já tinha uma aposentadoria de 60 mil reais. Vão tirar? O Estado Democrático de Direito oferece muitas vantagens. Mas, oferece também a necessidade do cumprimento de um conjunto de leis e de normas. Claro que é possível que existam muitos servidores acima do limite. Mas, sempre existe uma leizinha que se ancora. Sobretudo, para o pessoal do Judiciário e do Ministério Público. Porque aí, o auxílio paletó entra, e o auxílio para pagar a casa também entra. Então, minha gente, vamos esperar o clareamento da informação. Por hora, se está falando no atacado. Quando descer para o varejo, e aí é necessário que se faça, não haverá, acredito, grande dificuldade em se fazer cumprir a lei. Mesmo porque, no caso específico do Rio Grande do Norte, existe uma enorme distorção na nossa pirâmide salarial. 10% dos servidores estaduais consomem 90% da folha de pagamento. E 90% dos servidores públicos estaduais gastam apenas 10% do custo da folha de pessoal. Isso é uma enorme distorção que não se espere que seja resolvido no governo ou numa penada. Ok. Então, Cassiano, obrigado pelo comentário e até amanhã. Até amanhã. E um novo protesto está previsto para amanhã. Pelo menos 11 movimentos sociais deverão se unir para levar 30 mil pessoas às ruas da nossa capital. O ato é nacional e a pauta de reivindicações extensa. O Dia Nacional de Luta vai reunir pelo menos 11 movimentos sociais. A Central Única de Trabalhadores calcula que mais de 30 mil pessoas irão participar do protesto. Na pauta de reivindicações, a lista por mudanças é extensa. Jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. Nós temos o fim do fator previdenciário. Nós temos 10% do PIB de educação, 10% do PIB para saúde pública, transporte público de qualidade, valorização da aposentadoria, reforma agrária, suspensão do leilão de petróleo e a contra a PEC 4330, que é da terceirização, porque isso vai ser a precarização do trabalho. É um desserviço muito grande que faz a classe trabalhadora deste país. O itinerário do movimento em Natal já foi definido. José Rodrigues afirma que primeiro os manifestantes vão se reunir às 7h30 da manhã em frente a Petrobras para protestar contra os leilões de petróleo. Depois, eles seguem para a Avenida Salgado Filho. A concentração vai acontecer às 9h da manhã nas imediações do Shopping Midway Mall. Os manifestantes vão seguir pela Salgado Filho, DR101, fazem uma parada no centro administrativo e de lá continuam a caminhada pela Roberto Freire até o ponto 7 em Ponta Negra. A previsão é de que o ato se encerre por volta das 2h da tarde. Segundo José Rodrigues, o itinerário foi informado à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, já que o trânsito deve ser interrompido no trecho. E além de Natal, a cidade de Mossoró também vai participar do ato nacional. Que é uma cidade importante no Médio Oeste e é importante essa mobilização. Já tivemos ontem em Mossoró reunido com as lideranças sindicais. Hoje já vieram aqui para fazer mais alguns detalhes e se espera uma mobilização muito boa também em Mossoró. E com feira a seguir as notícias do esporte. América e jogadores são punidos por causa da confusão na final do campeonato estadual. Agora você vê imagens do trânsito. Essa aí é a rotatória do estádio Arena das Dunas. Um trânsito bem intenso. São 8 horas e 8. A gente volta daqui a pouquinho. Um trânsito bem intenso. Um trânsito bem intenso. Um trânsito bem intenso.